Música Aqui diretamente da área de colheita de semi da Serra Vila Goa, estamos com uma das grandes novidades do portfólio dentro da raça Nelore. Estamos aqui com o touro Ero N. Rio, esse jovem reprodutor, nascimento da safra do ano de 2008, fechando aí 3 anos de idade. E esse touro teve um currículo fantástico nas pistas. Dentro do Nelore, dentro do segmento de pistas, do segmento elite, nós temos a necessidade de termos jovens reprodutores com a sua genética pronta entrega. E o Ero N. Rio representa isso. Um touro que alia um excepcional padrão racial, principalmente de caracterização racial de cabeça, com uma característica econômica evidente na sua carcaça que nós vamos mostrar daqui a pouco. A genética do Ero N. Rio é a continuidade da linhagem do grande guincho de Naviraí. Um touro que representa a linhagem Ludi, que é a marca em fertilidade e longevidade reprodutiva dentro da raça Nelore. A linhagem materna do Ero N. Rio provém da linhagem visual, através do seu avô materno, o grande Fajardo, que é a palheta de ouro aqui da Sérvia Lagoa. Esse reprodutor, com 3 anos de idade, produziu sêmen de ótima quantidade, principalmente de qualidade, dentro do padrão da Sérvia Lagoa. Um Nelore moderno, que alia excepcional padrão racial, que fez com que ele fosse destaque em várias exposições que participou, e principalmente numa conformação de carcaça interessante. No aspecto de aprumos corretos, uma forte definição de musculatura na palheta, ótimo comprimento corporal da sua carcaça, com equilíbrio. Equilíbrio em relação ao arqueamento das suas primeiras costelas, que lhe dá uma ótima profundidade em relação à altura dos seus membros. É um touro que tem melhor arqueamento de costela do que a altura. Isso tem a ver com precocidade de acabamento de carcaça, isso tem a ver com que seus filhos e filhas têm maior capacidade digestiva e também capacidade respiratória. E, consequentemente, mais produtividade em mais carne e menos leite. Aqui o conjunto da sua musculatura no posterior é que chama atenção nesse jovem reprodutor. Observe bem a musculatura no seu chão de fora, como ele define bem a musculatura no patinho, e aqui a sua composição de musculatura no posterior. Uma linha de períneo bem convexa, descendo bem até a linha do jarrete, com ótima largura de garupa, que lhe dá ali realmente uma composição na musculatura de posterior muito avantajada. Todas essas características econômicas do Ero faz com que ele seja utilizado nos mais diversos acasalamentos, principalmente nas fêmeas da linhagem Lengruber, onde ele vai estar transmitindo essas características econômicas e lapidando as suas progens através do seu ótimo padrão racial e também toda a linhagem do Ize. Uma grande novidade, um grande destaque que a CRV Lagoa disponibiliza desse jovem reprodutor, que é o Ero N-Rio, com sêmia pronta entrega aqui na CRV Lagoa. Legenda Adriana Zanotto